Sonhos da Arca de Noé Pode ser que você nunca tenha lido o relato bíblico, mas já deve ter escutado acerca de um grande dilúvio e da Arca de Noé. Segundo Gênesis capítulo 6, Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Havia violência por toda parte. Diante desse cenário, ele disse a Noé que iria mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tinha vida. Noé era um homem íntegro e obediente a Deus. Portanto, Deus queria poupar sua vida. Noé recebeu todas as indicações para construir uma grande Arca, onde deveria colocar dois animais de cada espécie. Depois deveria entrar com toda sua família e também com as pessoas que se arrependessem de seus pecados. Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado e entrou na Arca com os animais e sua família. Todos achavam que ele era louco e por isso ninguém mais quis entrar na Arca. Foi então que começou a chover muito sobre a terra e toda a forma de vida que estava fora da Arca morreu. O dilúvio durou 40 dias. Depois que as águas baixaram, Noé saiu da Arca e ofereceu sacrifícios ao Deus do céu. Naquele momento, Deus fez uma aliança com Noé e prometeu que jamais destruiria a terra com outro dilúvio. Parece uma história simples, mas não a subestime. Ela tem muito a nos ensinar. Há várias lições que podemos aprender com a Arca de Noé. A primeira, não perca o barco. Cada oportunidade pode ser única em nossas vidas. Segundo, planeje para o futuro. Não estava chovendo quando Noé construiu a Arca. Não podemos adivinhar o futuro. Precisamos aprender a ouvir e a confiar em Deus. Em terceiro lugar, mantenha-se em forma. Noé tinha perto de 80 anos quando Deus escalou. Em quarto lugar, se Deus te escalou, não dê ouvido a críticas. Todos zombavam de Noé por estar construindo um barco no meio do deserto. Não dê ouvido aos críticos. Apenas continue a fazer o trabalho que precisa ser feito. Em quinto lugar, mantenha-se fiel ao projeto de Deus. Deus mesmo desenhou a Arca e deu o projeto a Noé. E a Arca resistiu a um dos maiores fenômenos meteorológicos da Terra. Lembre-se, a Arca foi construída por amadores. O Titanic por profissionais. Manter-se fiel aos planos de Deus é a única garantia de vitória. Em último lugar, não se desespere. A tempestade um dia vai passar. Quando menos você esperar, um belo arco-íris irá aparecer na sua frente, rompendo os dias de escuridão. É o sinal de Deus que tudo vai melhorar. João capítulo 16, 33 diz, No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.